Em Porto Alegre, Sandro arrisca, a bola bate em César e entra. Inter 1, Portuguesa 0. O contra-ataque gaúcho termina com o toque de Cristian. Quarto gol do artilheiro isolado no campeonato. Inter 2 a 0. Rodrigo de fênalti diminui. Inter 2, Portuguesa 1. Nossa equipe tá conseguindo jogar bem, o ataque tá produzindo. Você vê aí que o Sandro entrou e foi muito feliz com o gol e eu também acho que o Inter só tem que ganhar com isso.